Bom, agora uma denúncia que chegou pelo nosso WhatsApp. Pessoas que estavam à procura de um emprego e que acabaram sendo enganadas por golpistas. Elas estavam em busca de uma oportunidade de trabalho e se cadastraram num site. É, mas para poder concorrer a uma vaga precisavam fazer um depósito. É aí que está o problema, né, Mariana? Esses golpistas aproveitam a ansiedade de quem está desempregado para agir. O Edson estava em busca de uma oportunidade de trabalho e recebeu uma oferta. Me cadastrei nessas plataformas, nesses sites de busca de emprego. Eu recebi uma mensagem no telefone pedindo para me cadastrar a uma empresa de transporte, de motorista e entregador. Alguns dias depois, entraram em contato novamente. Desta vez, com uma exigência para garantir o emprego. Para eu poder concorrer a essa vaga, eu teria que fazer algumas, como eu posso dizer, aquisições. Eles disseram para o Edson que, para começar no emprego, ele teria que instalar um rastreador no carro no valor de R$ 1.200. R$ 600 seriam pagos antecipadamente, os outros R$ 600 só depois da assinatura do contrato de trabalho. Só que depois que ele depositou os primeiros R$ 600, os golpistas simplesmente sumiram e pararam de responder as mensagens dele no celular. Na hora que ele fez a transferência, desconfiou que alguma coisa estava errada. Eu teria que fazer o Pix no e-mail. O e-mail não tinha nada a ver com o nome da pessoa. Mas mesmo assim, eu acreditando na ânsia de querer trabalhar e acreditando na idoneidade dos caras, eu fiz o Pix. A Sulamita foi obrigada a abrir uma conta bancária, informando todos os dados pessoais, porque, supostamente, receberia o salário por esta conta. Mas nem foi escolhida para a vaga. O próximo passo era abrir a conta nesse banco, né? E logo depois que eu abri a conta no banco, eles falaram que eu não havia passado no processo seletivo deles. E aí encerraram por ali. Casos de falsas vagas ou promessas de emprego como esses, que não se concretizaram, estão mais frequentes em 2021. Segundo o levantamento do Instituto Reclame Aqui, entre janeiro e maio deste ano, o número de denúncias e reclamações dos consumidores passaram de 265 para 354. Um crescimento de 33,58% em relação ao mesmo período do ano passado. Para não cair em armadilhas, nunca passe dados pessoais, nem pague nada antes de conhecer a empresa. Empresas que cobram para o candidato passar por um processo seletivo, em geral, já é um movimento muito suspeito. Outra questão é a empresa, por exemplo, que pede ou garante uma vaga caso o candidato faça um curso. Cuidado com os e-mails que você recebe. Ficar atento a esse endereço de e-mail. Geralmente, os e-mails de empresa é o nome da pessoa, arroba o nome da empresa. Outra dica valiosa é não clicar em links desconhecidos. Geralmente é golpe. A pessoa está querendo pegar dados pessoais desse candidato e pode gerar uma série de problemas. Problemas que podem gerar uma grande frustração para quem sonha com uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Você se sente um lixo quando você cai num golpe como esse, né? Que isso também é fixiva de lição para mim e para as pessoas que passam a acreditar numa proposta fácil de emprego, né? Que isso também é fixe. 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 Que isso também é fixe.